Estou fazendo com vocês, seguindo com vocês, esse curso da Federação de São Paulo, curso preparatório de espiritismo. Em novembro, quando eu falei a última vez com vocês, eu fiz a lição número 7, mas eu encerrei antes do final, porque o assunto é delicado. Então, para falar correndo, eu preferi terminar a parte A e deixei a parte B da sétima aula para hoje. Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que ela diz assim, os Espíritos interferem na nossa vida de encarnados? Espíritos desencarnados influenciam a nossa vida de Espíritos encarnados? A resposta, muito mais do que vocês imaginam. Normalmente são eles que vos conduzem. Dá medo, não é? E a gente sabe por Emmanuel que tem três vezes mais Espíritos desencarnados do que Espíritos são os Espíritos encarnados. Então, se nós estamos em sete bilhões e não sei quanto, tem vinte e um bilhões e não sei quanto vivendo fora da carne, tá? Todos são como? Deus é Espírito. Está em João, está na Bíblia. Jesus é Espírito. Os anjos, os guardiões são Espíritos. Os nossos eletores individuais são Espíritos. Agora, tem uns que são complicadinhos. Por que que eles são complicadinhos? Porque nós também tivemos muitas vidas e lá atrás, nas vidas passadas, nós fizemos inimigos. E tem deles que vêm aqui para fazer acerto. Tem deles que são viciados em drogas lícitas e ilícitas. Eles não têm o corpo. Como que eles vão usufruir desse tudo? Então, Espírito atrapalhadinho tem muito em bar. Ponto de consumo de drogas ilícitas, com certeza está cheio de Espíritos ali. Espíritos bons, numa casa como essa, hoje, está cheio de trabalhadores, de mentores, de Espíritos boníssimos aqui. E como que eu escolho quem vai influenciar ou não é o assunto da noite, tá? Vamos lá, então. Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, ele diz assim. Todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocina e a segurança. Não desconhecemos que respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebêmo-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de drogas. Queiramos ou não, afetamos os outros. E os outros nos afetam pelos mecanismos das leis criadas por nós mesmos. Ideias criadas por nós mesmos. Então, pra mim escolher quem vai me influenciar, eu tenho que vigiar. Lembra que Jesus falou assim, vigiai e orai. Vigiai o quê? Como é que estão as minhas ideias? Eu vigio. Eu percebo que ela tá meio atrapalhadinha. Que eu tô recebendo influências atrapalhadinhas. Eu entro em oração pra acertar a sintonia. Eu queria pegar FM, meu rádio só pega FM, eu tenho que mexer numa chavinha lá. Eu tenho que mudar a sintonia, pá. Então, vigiai e orai. Tudo me acontece. Nada dá certo. Eu nasci pra sofrer. Negativo, cara. Você nasceu pra fazer um monte de ajuste em consequência das coisas que você fez nas outras vidas. E se você não tá reajustando, entre em oração, acerta a tua sintonia, pede ajuda. A influência dos amigos que querem nos ver vencer vai te ajudar, tá? Tá bom? O assunto é complicado mesmo ou não? Dá medinho, né? Mas, como tem os atrapalhados, tem os bacana. Então, depende da gente. Ajusta a sintonia legal. Oração ajuda muito, tá? Levanta fazendo oração. Vai dormir fazendo oração. A noite, com o desdobramento do sono, que eu seja levado na companhia dos amigos espirituais, que eu vá fazer um curso de espiritualidade, pra mim poder vencer isso tudo que eu arrumei nessas vidas passadas, que eu preciso fazer acerto agora. Funciona, tá? Num mundo tão heterogêneo, realmente o nosso mundo é muito heterogêneo, tá? Como o nosso, essas ondas aparecem com as mais variadas frequências. Mas nós somos senhores da nossa vontade. As decisões que tomamos, segundo o nosso livre-arbítrio, são de nossa responsabilidade. Então, o pessimista tá em desvantagem ao lado do otimista. O otimista tá em vantagem. Se eu acredito que eu tô aqui, numa escola que é difícil se matricular, três vezes mais desencarnado que encarnado, querendo um corpinho de carne pra entrar nessa escola aqui. Eu tô matriculado. Vamos estudar, gente. Ou então eu tô nesse hospital, porque eu adquiri doenças na vida passada. Três vezes mais desencarnado do que encarnado, doentes do lado de lá, querendo vir pra esse hospital. Eu já tô internado no hospital. Ou na prisão. Fiz o que fiz e estou preso num corpo de carne pra aprender que o gosto do limão é azedo, pô. Muitos de nós, a maioria de nós, estamos na escola do hospital do presídio. Nós não somos... Kardec classificou os mundos em cinco categorias, tá? Primeiro, somos primitivão. Eles não tinham muita noção de certo e de errado. Eles tinham os instintos tudo completinho. Tinham a noção de Deus. Tavam... perfeição. Jesus, Deus, quando criou, falou Esse é muito bom. Criou o homem simples e ignorante. O homem simples e ignorante com o livre-arbítrio adquiriu problemas. Ele teve que passar a reencarnar no mundo de provas e expiações. Expiações, eu senti na carne aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Eu sabia que o limão é azedo, eu tenho que experimentar limão. Provas. Você aprendeu a lição? Então vamos fazer uma prova aqui de final de ano pra ver se você já pode sair dessa escola. Tá? Tá bom ou não? Prisão. E aí é um dos casos mais complicados, né? Nós sabemos que tem irmão nosso que estão prisioneiros no corpo mesmo. E se bobear, eles fogem do corpo. Eles não querem progredir, tá? Mas a bondade de Deus é tão grande que aprisiona esses irmãos no corpo, tá? Tem irmãos nossos que nascem até com deficiência no corpo, não conseguem caminhar, não tem as mãos, uma dificuldade tremenda. Porque se ele tiver facilidade, ele acaba se matando e foge da prova, tá? E ele precisa progredir. Tá nos propósitos de Deus, que a gente vai ser espírito puro um dia. Vamos estar na comunidade onde vivem os espíritos puros, lá ombro a ombro com Jesus, aquela turma toda lá, cocriando com Deus. Deus é o nosso destino, tá? Vocês não acreditam, mas é. É normal, como o Ivan falou, a gente fala assim, ah, mas eu tô tão no comecinho, né? Vocês todos foram feitos com a mesma matéria-prima de Jesus. Jesus foi simples e ignorante num outro mundo. Ele é evoluído muito antes do planeta começar a esfriar. Ele já era espírito puro, tá? Então, provavelmente, a evolução dele foi em outro mundo que nem existe mais. Mas ele passou por tudo que nós passamos. E um dia nós vamos estar ombro a ombro com ele nos comunidades de espírito puro, cocriando, tá? Devemos examinar criteriosamente as sugestões que nos vêm à mente. Pois podem ser de um bom espírito ou de um menos evoluído. Os bons espíritos não aconselham se não o bem. Livro dos Espíritos, questão 464. Então, nós recebemos influência o tempo todo. Você tá de bobeira, vem uma ideia na tua cabeça. Pode ser que aquela ideia seja tua, porque você vivia pensando naquilo já há um bom tempo. Pode ser que aquela ideia seja inspirada a você. Nós recebemos muitas inspirações durante o dia. Se é uma coisa, pô, eu nem tava pensando nisso, de onde veio essa ideia? Provavelmente é uma inspiração que eu recebi. Essa inspiração fez bem pra mim, me deixou bem, me deixou otimista, me deixou com vontade de progredir? Ou ela me deixou mal? Então eu vou avaliar eu. E vou deixar essa inspiração seguir em frente? Ou vou brecar, isso não me pertence, sai fora, eu não sou assim. Sempre vai depender da gente, tá? O problema de ser um bom espírito a nos influenciar é a questão de sintonia. O espírito inferior só pode nos causar algum mal se o atraímos pelos desejos ou pelos nossos pensamentos. Sua presença costuma nos causar um sentimento de angústia, ansiedade indefinível, ou de insatisfação interior, sem causa conhecida. Então se a gente tá se sentindo assim, a gente tá vigiando. De repente eu tô desanimado, eu tô derrotista, eu cansei de tudo. Ó, eu tô recebendo influência, essa influência não é boa. Vigiai. Orai, acerta a sintonia. Tá? Intervenção dos espíritos, de novo. Como neutralizar a influência desses espíritos inferiores? Simples. Atraindo os bons. Pela prática do bem e pela confiança em Deus. Onde estão os bons? Em tudo que é bom. Os espíritos bons estão em tudo que é bom. Em tudo que é belo. E em tudo que é verdadeiro. Onde estão os espíritos atrapalhadinhos? Em tudo que é mal. Em tudo que é feio. Em tudo que é mentira. Então você vai ver essa influência que tá vindo aqui. E você vai fazer o ajuste, tá? As tentações em nosso psiquismo são o mal que ainda não conseguimos eliminar. Nós não estamos sozinhos nisso tudo, não. Paulo, ele era um religioso. E ele perseguiu cristãos porque ele achava que o cristianismo era contrário ao judaísmo. Mas ele era uma pessoa muito boa, instruída. E Jesus apareceu pra ele na porta de Damasco. E ele viu a superioridade, o brilho espiritual de Jesus. Ele reconheceu Jesus. Os perguntou pra ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo cego e se prostrou ao chão. Senhor, que queres que eu faça? Então a partir dali, Paulo mudou. Por recomendação de Jesus, ele entrou em Damasco, procurou Ananias. Ananias encaminhou ele pra uma cidade onde viviam os artesões, na beira do deserto. E ele ficou três anos com esses artesões. Ele também era um tecelão de tapetes, estudando os manuscritos da época, conversando com os cristãos, até ele estar preparado e sair a pregar. Então Paulo foi o responsável, que Jesus era conhecido dez quilômetros pra cá, dez quilômetros pra cá, dez quilômetros pra cá. Porque na época não tinha avião, nem trem, nem o pessoal pra viajar. Era muito complicado. O cristianismo era conhecido só naquela região ali. Paulo foi que levou o cristianismo pra os gentios. Gentios é quem não era judeu daquele miolinho ali, tá? Então Paulo foi responsável. Então o grande tarefeiro, Paulo, diz assim, numa prece dele. Por que que faço? Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero não faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer que Paulo, com todo esse preparo, com todo o vaso escolhido por Jesus, pra mandar o cristianismo pra fora, ele se via, às vezes, fazendo coisa que influência. Mas ele tinha essa percepção. Ele sabia que ele estava recebendo uma má influência. E olha as orações que ele fazia. Ele falava, poxa vida, eu sei o que é a lei, eu sei o que é que tem que fazer. E eu acabo fazendo o que eu não quero. Acontece com a gente. Então a gente não vai se crucificar, se bater com chibata, porque fizemos aquilo que a gente sabia que não deveríamos fazer. Fizemos. Ok. Parou, não faço mais isso. Daqui pra frente vou mudar. Tá bom? As tentações são os fatores adversos do nosso caráter, rebaixando o nosso padrão vibratório. Então aí entra o problema da viciação. Um espírito que é viciado em álcool, ele vai ver em mim uma tendência pro álcool, ele vai ficar buzinando. Vamos lá, toma uma, hoje é sexta-feira, meu. Quinta-feira, dia da cerveja, não sei o que. Vamos lá, dá nada não. Então, eu aceito a influência se eu quiser. Se eu for pro bar, vai ter um monte. Eles não têm corpo, como eu falei. Eles vão me usar como caneco. O dia que esse caneco não tiver mais, ele arruma outro. Mas ele, pra beber, ele precisa de um caneco. E eu, vou ser caneco de espírito, atrapalhado ou não? Depende de mim. Então, estou sendo convidado pra uma festa? Ok, vou na festa. Estão servindo? Ok, uma cervejinha eu tomo. Duas? Ah, não sei. Três? Não. Três não dá. Eu vou acabar falando que não devo. Eu vou acabar entrando numa influência estranha. Eu não... Se você me oferecer, eu não sou luxento. Eu vou até aceitar. Mas três, jamais, tá? Porque eu sei que... Eu estou correndo perigo. Já estou perdendo o controle, tá? Vamos lá. Eu falei dos vícios, né? Atos de nossa vida cotidiana. Postura, gestos, palavras, leitura, ideia. Acabam caindo na área de influência dessa categoria de espírito. Bom, rebaixando nosso padrão vibratório. Com isso, os atos da nossa vida cotidiana, as nossas posturas, gestos, palavras, leitura, ideia, acabam caindo na área de influência dessa categoria de espírito. Moldando nossa conduta. Sem que o percebamos. Visto que o envolvimento é extremamente sutil. Eu não vou saber que eu estou sendo influenciado, tá? Se eu não vigiar. Por isso que Jesus recomendou. Vigiai. Vigiai não é o vizinho, não. É você mesmo, tá? Os espíritos não só aproveitam das circunstâncias para induzir-nos ao mal. Eles também as provocam, encaminhando-nos para o objeto do nosso interesse, contra os princípios éticos e morais, que deveríamos respeitar. Pois sabem que somos passíveis de queda. Então, aquele inimigo meu, que na outra vida eu ferrei com ele, e ele agora me descobriu encarnadinho aqui, e ele está ainda lá, sofrendo no plano espiritual, que ele não merecia aquilo que eu fiz com ele, ele me encontrou. E ele vai me estudar. Ele tem 24 horas por dia para me estudar. E ele vai ver minhas tendências quais são. Então, se ele vê que eu tenho uma tendência para pegar alguma coisa que não é minha, que ninguém está vendo, ele vai me incentivar. Se eu tenho uma tendência de drogas lícidas ou ilícitas, ele vai me incentivar. Por quê? Porque ele quer me ver no fundo do poço. Ele quer se vingar. Ele quer vingança, tá? Tá bom? Assustador o assunto ou não? É, mas depende da gente, tá? O segredo, vigiai o seu pensamento. E orai para ajustar a sintonia. Então, tem um questionariozinho no final das lições. Os espíritos influenciam muito mais do que vocês imaginam. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. De que forma eles podem nos causar algum mal? Se ele quer causar um mal, ele vai me inspirar a fazer coisa atrapalhada. O que são as tentações? Essas inspirações que eu não analisei se eram boas ou não e aceitei, tá? Então, vamos para o oitavo, então, que é o assunto de hoje. Casamento. Conceito. Casamento é uma instituição divina, inserida na lei de reprodução. Então, esse negócio de macho encontrar a fêmea e se unir a ela e reproduzir, isso é lei natural, isso é coisa de Deus, tá? Deus, quando criou os espíritos da humanidade, ele criou machos e fêmeas. Dizem que os espíritos não têm sexo. Mas esses são os espíritos que já xingaram na angelitude. Os que estão lá na comunidade dos espíritos puros não têm mais sexo. Os nossos, da nossa categoria, ainda estão, um polarizado no masculino, outro no feminino. E isso daí, Deus sabia o que estava fazendo e é muito bem feito, tá? Kardec diz, O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Então, tem casamento muito harmonioso, um auxilia o outro, um se doa em benefício do outro. É uma maravilha, tá? A despeito da chamada crise, então a crise, hoje em dia, tem alguns casamentos que estão em crise. Nós vamos ver por quê. Aboli-los seria o retorno à infância da humanidade. Colocando o homem abaixo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Tem muitos animais que se unem e aqueles parceiros continuam junto pelo resto da vida, tá? Sem cartório, sem desquite, sem... Os animais é natural isso daí, tá? Existem algumas raças de animais que eles se unem pro resto da vida. A união livre e fortuita do sexo realmente reflete o estado de natureza, colocando o homem na condição de barbárie. Então é normal que o macho, principalmente, ele queira conquistar muitas fêmeas. É normal, é natural, é do instinto, faz parte. Mas é uma barbárie. Ele está se pondo numa condição de primitivismo, tá? Então, como ele diz ali, no parágrafo de cima, é um dos primeiros atos de progresso. Então, quando o homem está saindo da barbárie para um ser mais progressivo, mais progredido, ele já vai ter uma união com a sua parceira mais estável, tá? As leis. A união pelo calazamento reflete as leis divinas, leis imutáveis e perfeitas, que se estabelecem a perfeição, a perpetuação da espécie, pela reprodução e evolução dos seres. Então, coisa de Deus foi criado, o macho vai ser atraído pela fêmea, eles vão se unir e vão perpetuar a raça, tá? Aí predomina a lei do amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das condições eminentemente físicas do casamento. A lei civil, não há em todo o mundo, mesmo entre os cristões, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e que não tenham sofrido modificações. Então, agora nós estamos entrando nas leis. No Brasil, quando eu me casei pela primeira vez, não tinha nem desquite, tá? Aí teve uma lei do desquite, hoje tem a lei do divórcio. Mas não em todos os países as coisas são iguais. Saiu um livro no clube do livro aí, chamado Salomé, onde uma jornalista brasileira está nos países árabes lá, e ela vê uma mulher sendo apedrejada. Aí ela, jornalista, foi querer saber o que estava acontecendo, e ela viu que o marido daquela mulher que estava apedrejando ela, já tinha feito um acerto com o pai dela, ia dar um tanto e ia matar aquela mulher apedrejada para ficar com a irmã mais novinha, que ele estava interessado na novinha. Isso está acontecendo hoje nos países árabes, gente. Então é o que ele está falando aí, nem em todo lugar é lei, é lei dos homens isso daí. Lei de Deus é outra coisa, tá? Vamos lá. Deus quis que as criaturas se unissem não apenas pelos nossos carnais, mas também pelos da alma. Então Deus não queria só macho e fêmea juntinho ali. Ele queria que houvesse uma amizade, que houvesse uma cooperação, que houvesse o amor. Então o primeiro passo é um macho e uma fêmea se ligar com esses atributos aí, que é o que Deus quer, tá? Afim de que se estenda aos filhos, para que sejam dois, em vez de um, amá-los e fazê-los progredir. Então a lei de Deus é esse. Um macho se atrai, a fêmea se atrai, eles se unem, eles passam a se gostar, vêm os filhinhos, e eles com todo o amor vão cuidar do progresso desse espírito que já existia e que está agora na condição de beber filho desse casal. Emmanuel diz que a ligação se baseia na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual, um ser se entrega ao outro ser humano, e por isso mesmo, não deve haver desconsideração entre si. Eu já vi amigo meu, gente até da família, que falaram assim, é o pessoal que segura as cabridas, com o meu bode tão solto. É um pensamento que existe aqui, não existe? No nosso meio? Mas cadê a consideração? Como é que uma pessoa dessa, que for se ligar amanhã ou depois, normalmente esse tipo de educação idiota é passado para os machinhos, tá? Então o machinho vai se ligar numa fêmeazinha, e que casamento que vai dar isso daí? Se dentro de casa ele ouviu uma história dessa, tá? Vocês sabem que não foi só eu que ouvi isso, vocês devem ter ouvido isso também, isso é comum no nosso meio, tá? Infelizmente ainda mostra o quanto a gente não pegou a engrenagem da evolução ainda, tá? A gente está patinando, patinando, não entrou na engrenagem da evolução ainda. Consideração entre si. Formas e aspectos dos casamentos, classificadas em função dos interesses e das afinidades. interesses e afinidades espirituais, interesses e afinidades intelectuais, ou interesses e afinidades culturais. Então o casamento pode ser por interesse. E o casamento de resgate e oportunidade de evolução. Eu falei que nós tivemos muitas vidas. Pode ser que eu encontre uma pessoa, que eu nem acho ela tão bonita, mas eu sinto uma atração por ela, mas ela é tão complicada pra mim, mas a gente precisa se aproximar. Por quê? A explicação não está nessa vida. A explicação não está nas vidas que eu tive lá atrás. Tem um ajuste pra ser feito. Se eu for atrás da mais bonitinha, da mais riquinha, da mais... E deixar aquela que eu estou sendo atraído pra fazer um ajuste, eu estou postergando pra posteridade esse ajuste que tem que ser feito, tá? Eu falei que a vida no corpo é escola, é hospital, é prisão. Então eu estou adiando, tá? Uma hora eu vou ter que fazer esse acerto. Tá? Então você, às vezes, fala assim, mas aquele casal é tão diferente, eles não se entendem, como é que eles conseguem viver juntos? Eles estão fazendo os ajustes que eles têm que fazer. Foi programado. As reencarnações são programadas. Mas nós temos um livre-arbítrio. Tudo é projetado pra aquele casal se encontrar e iniciar o reajuste. Eles aceitam ou não, tem livre-arbítrio, tá? Isso daí em relação aos filhos e toda a parentela. Então, às vezes, esse casal complicado tem os filhos complicados e é reajuste, tá? Nós estamos aqui pra isso. Nós estamos nos cinco categorias de cardíaco que classificou, nós estamos na segunda. Nós não somos mais primitivão, simples e ignorante. Nós já sabemos. Provas e expiações. Estamos entrando em regeneração pra viver em mundos felizes. Então, aqui no prova e expiação e no regeneração, existe o bem e existe o mal. Aqui no provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Aqui no regeneração, existe mal e existe bem. Mas o bem predomina sobre o mal. Nos mundos felizes já não tem mais mal. Tá? Daí pra frente é limão com açúcar, tá? É trabalhar. Tá? As leis do divórcio. Considerações fundamentais. A família. Exercício da maternidade e paternidade. Isso é família, tá? Namoro. Suave encantamento. Onde tudo se tolera. Realmente, quando a gente está enamorado, é uma maravilha, né? Um suave encantamento. Ambiente doméstico. Escola viva da alma. Energia sexual. Recurso da lei da atração para unir os espíritos. Necessidade do reencontro. Para acerto perante a lei de causa e efeito. Por isso, os cultos religiosos são exterioridades. Então, aquele negócio de Deus uniu, não é bem isso. Porque foi lá e no altar, e recebeu chuvinha de água benta, e joelhou, e trocou aliança. Não é isso. Isso daí tudo é exterioridade. Então, aquele união depende do que eu já falei na página passada, tá? Aquilo que Deus uniu. Por interesses espirituais, por ajuste, enfim, isso é unido por Deus, tá? Lei de causa e efeito. Por isso, cultos religiosos são exterioridades. Na doutrina espírita, não se realizam casamentos, batizados ou qualquer sacramento. Hoje em dia, está na moda chamar um espírita para fazer um casamento espírita. Isso não existe, tá gente? Isso é invenção. Isso é para tirar foto e para pôr no Facebook, tá? Espiritismo não se mete com isso, tá? Espiritismo deu essas lições que eu falei para vocês até agora. Ou é interesse espiritual, ou é ajuste, coisa de vida passada, família, união, apoio um ou outro. Esse negócio aí, para o espírito, você vai no cartório, assina no livro lá e está feito, tá? O resto é fotografia do Facebook, tá? Isso não é coisa de espiritismo, não. Assim também é o batizado, tá? O batizado é o aceitar Jesus. Acabou, pô. Jogar aguinha, olhinho. É tudo exterioridade, tá? Divórcio. Na questão 697, os espíritos disseram que o divórcio é uma lei humana. Muito contrário à lei natural. Então, o natural seria essa união por toda a vida. O divórcio, então, é contra essa lei. Na questão 940, em primeiro lugar, vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Vocês viram a diferença de um para o outro? Divórcio é contra a vontade das leis naturais. Mas se o casal não está se entendendo, um está se pegando com o outro, um está atrapalhando o progresso espiritual do outro, vai viver junto pra quê? Então, na 940, ele fala, as nossas leis estão erradas. Vocês acreditam que Deus obriga a viver junto? Não está se entendendo, meu? Está complicando a situação? Vocês tinham débito de vidas passadas? Estão vivendo junto porque acham que Deus uniu? E estão se complicando, mas ainda adquirindo novos débitos? Vamos lá que tem mais. Jesus não condenava o divórcio. Dizia que era por causa da dureza dos vossos corações. Então, se eu não estou me entendendo, se um está atrapalhando a carreira do outro, esse casal não está evoluindo espiritualmente? Por quê? Pela dureza do meu coração, pelo meu egoísmo. Eu estou vendo a minha parte, eu não estou fazendo aquela entrega que ele falou na página passada, tá? Então, para que haja um casamento harmonioso, você tem que parar de pensar eu, ela. Você tem que pensar nós. É o único jeito, não tem outro jeito, tá? E é bacana, tá? Não sei se vocês sabem, eu estou no meu terceiro casamento. Nunca briguei com nenhuma delas, tá? O primeiro terminou, porque eu não pude ter filho, eu sou estéreo. Ela queria muito ter filho. Ela já desencarnou, tá? O segundo casamento, a minha esposa tinha um filho já de 10 anos, e não queria mais ter filhos. Eu me casei com ela, vivemos juntos 22 anos. Mas, quando o filho dela chegou na idade dos... 30 e tanto, ele começou a apresentar certos problemas, o pai do filho dela estava doente, e ela queria muito cuidar daquele pessoal lá, e ela não achou certo continuar comigo, com a cabeça naquele pessoal lá. Então, nós nos separamos, eu voltei para a Limeira. conheci a Mafalda e estou casado com a Mafalda já há mais de 10 anos, tá? Porque casamento é bom para caramba, tá, gente? Casamento é formidável. Basta você não ter a dureza no coração, pô. Você, tá? Pensar em nós. Antes de pensar em eu, tá? O segredo é esse. Jesus não condenava o divórcio, eu já falei isso, por causa da dureza dos nossos corações. É contrário à lei de Deus, interrompe a harmonização, transferindo-o para outras reencarnações. É uma cirurgia psíquica, em casos extremos, onde o mal, onde é o mal menor. Então, tá. Ele está falando aqui num divórcio porque não estão se entendendo, tá? Nos exemplos que eu dei, não houve briga, não houve desentendimento. Minha primeira esposa queria ter filhos, eu não podia dar filhos a ela. Ela conheceu um outro rapaz, se casou novamente, teve uma filha. Como eu disse, ela já desencarnou. Foi ser feliz, paguei pensão até ela se casar de novo. A minha segunda esposa separou, pago pensão até hoje, dividimos metade do que tinha para mim e metade do que tinha para ela. Não tinha débito. Os interesses delas eram um, os interesses meus eram outro. A vida prossegue, tá? Estou falando isso porque as pessoas falam, esse cara aí na frente falando de divórcio, de casamento, já teve três mulher, tá? Estou explicando para vocês, ninguém perguntou, mas estou explicando antes que alguém questione, tá? Então, tem o questionariozinho no fim. O que é o casamento na visão espírita? É fotografia do Facebook, tá? Isso não existe no espiritismo. Cite dois aspectos fundamentais do casamento. A união de dois seres que se harmonizam e um apoiando no outro para construir uma família. Se tiver filhos, então, aquela família vai se ampliando e é formidável, tá? Como entenderam o divórcio? Dureza dos corações dos homens teve que ir a ver o divórcio. Parentesco corporal e espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. Os pais não geram o espírito do filho, mas devem ajudá-lo no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o meu filho não é teu filho, cara, é filho de Deus. Deus, nos planejamentos reencarnatórios, no departamento lá, falou assim, aquele casal está em condições de aceitar esse espírito que é filho de Deus para educar, para encaminhar. Então, aquele pessoal lá do departamento das reencarnações, lá que está, se vocês lerem no nosso lar ou verem o filme, vocês vão ver que tem um departamento lá que programa as reencarnações. Então, aquele espírito pode ser que seja um espírito que por várias encarnações reencarnou perto de mim, ou como parente, ou como amigo, e agora veio como meu filho. Ou pode ser que veio de outro planeta. Não sei quem decidiu o departamento das reencarnações que está descrito no nosso lar. o espírito que se encarna numa mesma família são frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, mas pode acontecer que esses espíritos sejam estranhos, separados por antipatias anteriores, a fim de lhe servir de prova. Eu falei da expiação, eu chupar o limão para ver que ele é azedo. Aprendi que o limão é azedo? Vamos passar por uma provinha agora, tá? Então pode ser que muitas vezes eu recebi um espírito antagônico, um complicadinho, como meu filho, eu não consigo me entender com ele, eu estou passando por uma prova, meu. Tá? Eu pretendo no meu progresso espiritual ser um, sei lá, um diretor de asilo. Então eu vou conviver com um espírito complicadinho, difícil de tolerar, para ver se eu estou em condições, se eu passar na prova, na próxima vida eu vou ter um trabalho com crianças, orientação de crianças e jovens, tá? Mas antes de ter um trabalho dessa magnitude, eu tenho que passar por provas. E às vezes a prova vem no meu lar. Aquele filho não é filho meu, pode ser até que eu nem conhecia ele. O departamento que cuida das reencarnações, ou por prova e expiação, ou por prova ou por expiação, pôs aquele espírito no meu convívio para ver como é que eu estou na história, tá? Os verdadeiros laços de família não são consanguíneos. Muitas vezes você tem uma amizade, uma afinidade com o teu vizinho que você não tem com o teu filho. Os laços não são de família, não são consanguíneos. Mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então pode ser que mesmo depois de desencarnado você vai encontrar aqueles que você tem laços, tá? São dois tipos de laços que unem espírito. Dois cimentos fortes, tá? O cimento do ódio, da raiva, da vingança e se une, fica unido por várias encarnações e o do amor, da amizade, da afinidade também é um cimento bom que une por várias encarnações, tá? Então quando eu sair do corpinho provavelmente se eu for vingativo vou encontrar aquela turma da pesada que eu quero me vingar. Se eu for amoroso vou encontrar aquela turma bacana que eu amei. Simples assim, tá? Papá, 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 papá. Jesus disse quem quer que faça a vontade do meu pai que está nos céus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso aí aconteceu porque Jesus estava pregando e os irmãos dele vieram com a Maria lá pra prender Jesus. Esse cara ficou louco, pô. Largou a carpintaria, largou os negócios da família, tá com esse bando de gente desclassificada aí. Então vieram pra pirou Jesus. Vamos pegar esse cara, vamos levar. e Jesus então fala quem é minha mãe e quem é meu irmão. Então Jesus está tão sintonizado nas frequências verdadeiras do bom, do belo, do verdadeiro que ele diz quem estiver lá nas frequências do bom, do belo, do verdadeiro é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Mas ele não desprezava a família. Ele era judeu. O judeu tem como um dos principais mandamentos honrar pai e mãe. ele falou para os fariseus, vocês fazem isso, fazem aquilo, mas vocês não honram o pai e a mãe. Então Jesus jamais ia desonrar a sua família. Mas ele aproveitou para dar uma lição, tá? Então a minha sintonia vai determinar quem é a minha família, tá? Não é os laços consanguíneos. Quais são os verdadeiros laços de família? Um ou outro. Lembra dos dois conhecimentos? O cimento da raiva, da vingança ou o cimento do amor, da harmonia? Você que escolhe, tá? Que cimento que você vai comprar no depósito lá. Tá? Você que escolhe. Quais são as duas espécies de família existente? A que está unida por interesses e a que está unida por provas, né? Então tinha ajustes a ser feito, se encontraram tão junto com cotoveladas, arranhões, mas estão se acertando, tá? No final vão sair daqui muito melhor do que quando encarnaram. O que Jesus quis dizer com a expressão eis minha mãe eis meus irmãos? Eu já falei, tá? Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. eis meu irmão.